Estamos de volta. Pessoal, tem coisa melhor do que dividir bons momentos com quem você ama? Não, né? Tem gente que divide tudo. Às vezes tem até que se dividir em dois pra passar aquele tempo com a família. O Refresco Mídia é perfeito para dividir. São 20 sabores. Além dos lançamentos, groselha e baunilha com limão. Pessoal lá de casa amou, viu? E melhor ainda, é que parte das vendas é destinada a ONG Amparo Animal, que resgata e cuida de animais abandonados. Muito fofo, né? Hum, e delicioso também. E você, já pensou como vai dividir seu momento hoje? Que tal dar uma passada lá no site www.midirefresco.com.br? Você encontra várias dicas legais para aproveitar aquele tempinho com as crianças. Além de receitas deliciosas, porque com o Mídia, o bom é dividir cada momento. 11 horas e 58 minutos, o bom é dividir cada momento. E olha só, gente, eu comecei o programa hoje falando que hoje é dia do professor, né? E a gente preparou uma matéria muito legal para poder dar esse valor. Esse valor todo que o professor tem e que sem ele nenhum profissional se formaria. É importante dizer isso. Sem o professor, nós não seríamos alfabetizados, a gente não conseguiria diploma, não faria nada disso. Então o professor tem muito valor. E é nesse dia que a gente vai mostrar como é o trabalho dos professores nas áreas rurais. Coloca na tela. O dia do Ramses começa bem cedo. Ele é professor de educação física na zona rural de Manaus. Ensinar em lugares isolados é uma dura rotina. Eu acordo às 5h30 da manhã, me arrumo rápido, porque no dia seguinte eu já deixo quase tudo preparado, para eu não perder tempo por conta do trânsito. Então, no máximo, 6h20 eu estou saindo de casa. Assim como ele, muitos professores moram na capital e trabalham em comunidades carentes e distantes de Manaus. Clévia é uma dessas pessoas. Quando nós atravessamos o rio, eu como sou apaixonada por rio, tudo acaba. Acaba essa fumaça, acaba essa correria da cidade e aí nós vamos trabalhar. Os dois trabalham juntos na mesma escola. Hoje eles vão ter um dia diferente. Vai ter muita brincadeira por lá, porque na comunidade será comemorado o Dia das Crianças. Aqui os professores se juntam à espera da embarcação, que vai levá-los até a comunidade Nossa Senhora de Fátima, no Tarumã Mirim. Daqui saem também alunos como a Giovana. A jovem se mudou esse ano para a capital, mas ainda estuda no mesmo colégio. Prefiro estudar lá. Você vai fazer também com todas as aventuras que a gente passa, de lá para cá. Isso é bom. Esta professora e alguns estudantes de uma instituição daqui de Manaus vão desenvolver atividades lúdicas na escola. Preparar durante duas semanas, eles estão fazendo essa preparação, sair, atravessar, ir para lá. Tudo isso é uma vivência nova, é uma experiência nova para eles, para mim. Duas embarcações fazem o transporte das pessoas todos os dias. Mas há algum tempo, este barco escolar está parado por falta de combustível. R$ 7,00 para ir, R$ 7,00 para voltar. E aí o dinheiro que foi embora e não volta? Não volta. Daqui da Marina, nós vamos seguir para a comunidade nesta embarcação. A viagem deve levar cerca de 20 a 25 minutos. Seguimos pelo Rio Negro. No caminho, o ar puro e as belas paisagens da floresta amazônica recompensam um pouco de todo o esforço. No desembarque, é preciso subir este barranco. Com a vazante do rio, ele ficou maior e o risco aumenta. Logo chegamos à comunidade Nossa Senhora de Fátima. Do lado de fora da escola municipal José Sobreira do Nascimento, as crianças esperam ansiosas pelos professores. Quando elas entram, vão direto para a cantina. O que você mais gosta de comer aqui na escola? Café com bolacha e colete. O problema é que nem sempre tem isso por aqui. Às vezes, falta merenda escolar. Às vezes falta, nem toda vez tem. Aí eu pergunto para ele, ele diz, minha mãe não teve merenda. Eu digo, porque toda vez eu cobro dele. E quando falta, o Rafael sofre. Não tem lanche, você sente o quê? Estou com fome. Depois de alimentados, foi hora de estudar um pouco. A aula foi do professor de matemática da escola, função que desempenha com amor. Eu não tive essa oportunidade, então eu vou dar essa oportunidade para meus alunos, porque eu sei que não é fácil. Então eu dou aula com amor, com prazer, é porque eu acho que essas crianças merecem ter um ensino de qualidade. Apesar do esforço desses profissionais, há muitos problemas por aqui. É que só há um ônibus escolar. Em dias de chuva, ele atola. E às vezes, quebra. A gente estava dentro do ônibus, e aí o ônibus quebrou a caixa de marcha. Não consegui ir para frente nem para trás do ônibus. Aí a gente teve que descer do ônibus e voltar para casa andando. Ser professor por aqui não é uma tarefa muito fácil. Todo dia, o mesmo problema. Falta de luz. A gente cria outras estratégias, leva os alunos para fora da sala, a maioria dos professores. Apesar das adversidades que os professores enfrentam, duas delas têm preocupado bastante. A comunidade tem sofrido com o tráfico de drogas e também com a prostituição. Esses são assuntos que as pessoas não gostam de comentar por aqui com medo de represálias. Mas esses problemas têm influenciado diretamente na evasão escolar. Mesmo com tantas dificuldades, esses profissionais lutam para educar a comunidade e levar alegria aos alunos. Na quadra da escola, os estudantes se pintam, pulam corda, brincam à vontade e no final ainda recebem presentes. Fazer educação pública não é fácil por conta de todos os problemas sociais que a gente vive, mas essa troca de amor que a gente tem, não tem igual. Afinal, levar informação e felicidade a essas crianças é o maior presente para os professores. Depois de mais um expediente, com as mesmas dificuldades, é hora de voltar para casa. O calendário escolar daqui se encerrou nesta semana. Ele é diferente da capital. Agora é o momento de renovar forças e retornar à batalha no ano que vem. Fácil não, viu? Mas quem foi que disse que a vida é fácil, né? A vida é cheia de dificuldades. É importante dizer que todas essas dificuldades que foram enfrentadas aqui já foram discutidas ontem pela Secretaria Municipal de Educação, pela Cátia Schoeykart, né? E a gente traz aí, mais uma vez aí, esse dilema que essas crianças vivem, essa problemática que essas crianças vivem, mas principalmente graças a adultos como estes que nós mostramos na reportagem, elas têm a oportunidade de se formarem, de terem uma educação e de escolherem o que quer ser da vida. E principalmente, é importante dizer, queiram, quem quer pode, quem quer conquista, mas tem que querer. São 12 horas e 5 minutinhos, o que vem pela frente aí, diretor? Vamos lá, olha só, gente. Ontem nós mostramos pra você que tem aí do outro lado. Não, acho que é dica, não é? Vamos lá, são 12 horas e 5 minutos. Ontem a gente mostrou pra você aqui a reintegração da comunidade Bom Pastor. Eu vou dar uma dica pra você rapidamente, mas a gente volta pra saber hoje o que foi que aconteceu e como é que tá a situação hoje lá do pessoal da comunidade. Mas a gente vai mudar de assunto pra trazer uma dica pra você. Vem cá. Quer fazer o tempo parar pra você? Então comece agora a tomar em make-up e rejuvenescedor. Veja o recado. Comece agora a tomar em make-up e rejuvenescedor. Em make-up e rejuvenescedor contém bionutrientes ativos que agem nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam. Em make-up previne a formação de rugas e deixa a pele mais firme e jovem. Faça o tempo parar pra você com em make-up e rejuvenescedor. Viu? Em make-up e rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a elasticidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar pra você também com em make-up e rejuvenescedor. Em make-up e rejuvenescedor, um novo conceito de beleza, comprove. Em make-up e rejuvenescedor está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas drogarias Angélica e Farmabem. Em make-up e rejuvenescedor tem a garantia de qualidade, DIV com Farma, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, hein? Troca de farmácia, mas não troca de produto. Doze horas e sete minutinhos, você que está aí do outro lado. Vamos lá, vamos lá falar da invasão de ontem. Ontem a gente amanheceu aí com uma ordem judicial que acabou determinando aí que várias pessoas saíssem de um terreno que havia sido invadido. O empresário aí discutiu, dizendo que tinha cedido um pedaço do terreno, mas era um pedaço mais lá no fundo, e parece que as pessoas aumentaram ali a disponibilidade, a parte que era realmente, que tinha sido cedida para eles e acabou ocupando uma parte maior do terreno. Enfim, acabou que foi uma ordem judicial cumprida ontem e hoje o nosso repórter Juscelio Paiva voltou ao local para trazer as informações para a gente. Juscelio, olá é com você. Olá, Márcia. Nós voltamos à comunidade Bom Pastor um dia depois da reintegração de posse. Por aqui ainda há policiamento, os policiais da Ronda Ostessiva Cândido Mariano, da Força Tática, da 18ª Companhia Interativa Comunitária e também da Polícia Civil permanecem no local para garantir a segurança. Moradores também que ocupavam aqui a área invadida permanecem no local. Alguns reclamaram e disseram que durante a manhã foram recebidos atiros pelos seguranças que estão realizando aqui a guarda do terreno, Márcia. Nós conversamos com uma moradora e ela relatou aí toda a situação que, segundo eles, foram os próprios seguranças que atiraram contra eles. Desde as 8 horas, eles começaram a atirar em nós. Tem lá a casa da senhora lá que deu a briga para nós, ela atirou em nós. Nós estamos aqui, olha aqui, com bala que eles atiram na gente, bomba, eles atiram muito na gente, entendeu? As meninas ali estão com criança e eles atiçam a gente, tacando bala na gente. O que a gente faz? Eles acusaram que nós estamos com arma. A única arma que nós temos é um foguete. Já a Polícia Militar disse que foram os moradores que atearam fogo em alguns barracos e também em uma área de vegetação aqui dentro da área invadida. A situação do tiroteio foi mais parte de catolé, foguete da parte dos próprios moradores que estavam aqui ontem no local, que foram retirados através da reintegração. Então, o pessoal tocou fogo aí no material de madeira, muito material seco, né? Que acaba que pode propagar os incêndios aí e a gente está aqui para evitar esse tipo de situação. O tenente também informou que eles devem permanecer no local e também realizando patrulhamento hoje e durante os próximos dias para garantir que os moradores não retornem para esta área. Está se passando a cada duas horas, uma hora, justamente para evitar o retorno desse pessoal e justamente evitar possíveis degradações aí, mais do que já aconteceu na área, né? Em relação a incêndio. Então, nesse sentido aí, a Polícia Militar se faz presente aqui no local. Juscelio Paiva parou agora. Obrigada, Juscelio. Uma série de providências serão necessárias, né? Devem ser tomadas a partir de agora. Primeiro, identificar, afinal de contas, quem foi que atirou. Foram disparados os tiros, sim. A gente viu as provas ali na parede, em locais ali onde estavam os invasores, as pessoas que estavam ocupando o terreno. Então, é preciso que se saiba quem foi que deflagrou esses tiros, quem atirou, né? Se foram os seguranças, se foram os policiais. Isso aí dá para fazer uma perícia na cápsula, nas cápsulas que foram guardadas, para se chegar a uma conclusão. Não dá para a gente ficar também atirando para todos os lados e ficar acusando um ou outro, né? É importante que se diga isso. Uma outra situação também é... Se é invasão, é invasão. Não existe uma justiça que diga você pode invadir o terreno do fulano ou o terreno do ciclano. Infelizmente, a gente não pode dizer aí ser favorável a esse tipo de conduta, né? E tem muita gente que, claro, não concorda com alguns comentários que a gente faz aqui, que eu faço, aí eu digo eu, porque sou eu que estou falando, ninguém está aqui no meu ouvido dizendo, não concorda, mas eu não posso concordar com ilegalidade, né? Independente da vida que cada um tem, ninguém pode tomar as coisas dos outros. Se é um terreno e o terreno é do fulano ou o terreno é do ciclano, não dá para chegar lá e ocupar. Quem tem que resolver o problema de que não tem moradia é o poder público. Políticas públicas de moradia é que tem que dar casa para as pessoas que não têm casa e não a iniciativa privada. Todos nós pagamos impostos, todos nós temos os impostos pagos para justamente dar casa, dar saúde, dar educação, dar tudo isso para as pessoas menos favorecidas. Então, é isso que tem que acontecer, políticas públicas para que se tenha moradia. Agora, eu não vou nunca dizer aqui que sou favorável à invasão, porque isso não vai acontecer. Eu não posso dizer uma coisa que eu não sou. É minha opinião e a minha opinião vai ser mantida, independente, claro, de gostar ou não, dos outras pessoas que estão lá do outro lado gostarem ou não. Eu sinto muito, eu não posso dizer que vermelho é verde e se vermelho é vermelho. Se existe uma lei, a lei tem que ser cumprida, porque é a lei que determina a conduta social e que faz com que nós tenhamos paz. Enquanto a gente não cumpre a lei, a gente não vai ter paz. Felizmente, essa é a minha opinião. Eu sinto muito quem não gosta. 12 horas e 11 minutinhos, vamos lá, que o Fred foi hoje cedo na Associação de Cabos e Soldados para poder saber aí como é que vai estar essa situação com relação à manifestação que teve ontem da Polícia Militar. Fizeram uma manifestação, o secretário de Segurança Sérgio Fontes já veio agora, já disse aqui que não é uma greve, não está em situação de greve, os policiais estão na rua e a manifestação hoje teve pouca adesão. Fred Rocha esteve lá na Associação de Cabos e Soldados e vai trazer para a gente a situação de, afinal de contas, que manifestação é essa? Vai continuar essa manifestação? Não vai continuar? E ele vai estar na tela agora para a gente para dizer. Olá para você que acompanha o programa agora. Pois é, Márcia, a parte dos manifestantes das Polícias Civil e Militar veio aqui para a Associação de Cabos e Soldados. Agora pela manhã teve uma reunião onde foram definidos aí pelo menos momentaneamente os rumos desta paralisação. Agora quem vai nos dar mais informações é o cabo Igor Silva, presidente da Associação dos Cabos e Soldados. Ô, presidente, o que é que ficou decidido agora pela manhã? Uma boa tarde a todos. Uma boa tarde a todos. A Polícia Militar, junto com a Polícia Civil, fizemos uma reunião e decidimos que, enquanto o governador não sentar com a categoria, algumas coisas vão ser paralisadas dentro da Polícia Militar. hoje a Polícia está operando com 70% do efetivo, pois o Policial Militar não foi montar seu serviço devido à pressão psicológica. Hoje os benefícios que o Policial esperava não chegou, não chegou a esse benefício. E quero deixar bem claro também toda a sociedade amazonense, deixar uma coisa bem clara, a Polícia Militar não está atrás de aumento de salário, mas a maioria dos nossos pleitos não oneram o Estado como o Código de Ética, como tique de alimentação, que uma vez dada para o policial vai gastar bem menos do que se gasta com a comida que a Polícia dá hoje. Sobre o auxílio fardamento, para quem não sabe, senhores, a Polícia Militar está há quatro anos, está há quatro anos sem receber um fardamento novo. O Policial Militar está comprando sua farda para trabalhar. E o governador prometeu em março que em setembro você estaria com a categoria e em setembro ele daria alguns pleitos que não onerasse e assim como uma promoção em data base. Mas infelizmente estamos nesses meses e o mesmo se recusa até mesmo a sentar conosco. Sociedade Amazonense que eu achei bem claro que basta o governador marcar uma reunião com a categoria e tudo volta ao normal. Só depende do governador, não depende mais da categoria. Por conta dessa manifestação, segundo informações dos próprios manifestantes, ontem algumas cicões tiveram aí o efetivo menor. Algumas tiveram faltas e ainda segundo informações a 14ª e a 12ª SICOM não estão trabalhando neste momento. Quem também participa desta paralisação são alguns policiais civis. Aqui ao meu lado o Rômulo Valente é presidente do sindicato dos escrivães e investigadores. A polícia civil também compactua com essa ideia da paralisação porque também entende que precisa ter melhores condições de trabalho. Com certeza. Uma vez que o governador descumpre aquilo que está determinado em lei e fica protelando uma reunião conosco, a gente, claro que tem que se juntar num pleito único aqui com os colegas da Polícia Militar. Uma vez que segurança pública não se faz só. Polícia civil e Polícia Militar em conjunto nessa busca por nossos direitos. O efetivo da Polícia Civil também diminuiu nas delegacias? Diminuiu. Nós já estamos sabendo aí que alguns DIPs já tivemos por parte dos policiais alguma redução do efetivo do seu trabalho desenvolvido dentro da delegacia. A perspectiva é de que esta paralisação continue até quando? Aí depende do governador. Na verdade nós estamos aguardando uma manifestação do governador Zemelo para que a gente possa sentar e chegar a um denominador comum e nós não queremos trazer prejuízo nem para o Estado nem para a sociedade nem para nós e chegarmos a um consenso do que é melhor para nós três nesse caso. Ok, então muito obrigado pelas suas informações os manifestantes vão continuar aqui reunidos na Associação de Cabos e Soldados e eu volto com você ao estúdio Márcia. Obrigada Fred Rocha outras informações você acompanha às 6h20 da noite no Jornal em Tempo são 12h16min no próximo bloco a ronda policial do programa da comunidade traz o balanço do trabalho durante a noite viu minha gente várias prisões foram feitas por pessoas que estavam roubando em paradas de ônibus e ônibus da cidade é já já depois do intervalo Música 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 Música